Fui visitar o centro de concentração de Auschwitz, na Polônia, e eu te garanto que foi uma das experiências mais traumatizantes e mais pesadas que já vivi na vida. A gente sabe da história, mas é muito, muito pesado você entrar num quarto com toneladas de sapato, cabelo trançado de mulheres que foram raspados, literalmente, a sala do crematório, também o galpão de extermínio massa com gás. É muito pesado você entrar num lugar onde 700 pessoas eram exterminadas de uma vez em questão de minutos, mas muito importante pra nossa história. Eu fiquei hospedada na cidade de Cracóvia e peguei um tour que durava três horas e meia aí no centro de concentração. Eles me pegaram em casa, me demorou uma hora e meia pra chegar lá no memorial, e aí quando você chega é um tour guiado, pode ser em português ou em inglês, eu fiz em inglês o tour. E durante o tour eles contam além da história, relatos, fatos e muitas coisas que são realmente perturbadoras.